Você está realmente preparado para o Apocalipse? Entendendo os mistérios do fim dos tempos, esteja preparado. O Apocalipse se desvenda diante de nossos olhos e a grande maioria não quer acreditar. A Bíblia é uma obra composta por 66 livros divididos em duas seções distintas. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Entre esses destaca-se o livro do Apocalipse, muitas vezes debatido e mal interpretado. Apesar das controvérsias iniciais sobre sua inclusão na Bíblia, o Apocalipse traz bênçãos únicas. A profecia em Apocalipse 1, verso 3, nos alerta sobre sua relevância. Felizes aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia e obedecem ao que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A medida que os eventos descritos se aproximam, surge a pergunta crucial. Você está preparado? Você está pronto para testemunhar a visão da sala do trono celestial com criaturas de seis asas proclamando Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Está preparado para o Cordeiro iniciar o julgamento ao abrir os selos? Os quatro cavaleiros do Apocalipse, cada um em seu cavalo, branco, vermelho, preto e pálido, prontos para descerem? E o sexto selo, com eventos cósmicos, como a escuridão do Sol e a Lua avermelhada, seguidos pela queda de estrelas? Você está pronto para os 144 mil selados? Preparado para as sete trombetas, incluindo os 30 minutos de silêncio no céu, antecedendo a ira de Deus? As trombetas, desde a destruição da vegetação até a libertação dos gafanhotos do abismo? Os anjos do rio Eufrates, as duas testemunhas, o anticristo e a marca da besta? Os três anjos pregando o Evangelho e as sete taças da ira divina? Está pronto para a visão do cavaleiro em um cavalo branco, que é Jesus, com olhos flamejantes? A nova terra, a nova Jerusalém, como uma noiva adornada? A grande tribulação, o anticristo e o pacto de sete anos com Israel? A abominação da desolação e a adoração da besta, tornando a vida insustentável para os não adeptos? Os quatro cavaleiros agindo na terra, e os sete selos, trombetas e taças revelados? Os eventos apocalípticos, como o primeiro cavaleiro conquistador, o segundo removendo a paz, o terceiro manipulando víveres e o quarto trazendo a morte? As almas dos mártires vestindo vestes brancas, e o sexto selo com terremotos, escuridão e estrelas caindo? A esperada segunda vinda de Cristo, em contraste com sua primeira aparição, como o cordeiro sacrificial? Você está pronto para a realeza de Cristo, com sua hoste celestial e o julgamento final? A segunda vinda de Cristo, e a profecia de Enoque, alinhadas com o livro do Apocalipse, prenunciando o retorno do Senhor com seus santos? O Senhor Jesus, o Alfa e o Ômega, trazendo juízo e justiça? A paz de Deus e sua graça, aguardando aqueles que se preparam para os eventos do Apocalipse. Preparar-se para os eventos profetizados no Apocalipse é crucial. A Bíblia nos fornece insights sobre os tempos finais, alertando-nos sobre desafios e tribulações. Apesar da complexidade, o Apocalipse também traz esperança e promessas. Suas revelações incentivam a manter a fé e estar vigilante. A segunda vinda de Cristo se aproxima rapidamente. Portanto, não deixe nada a impedi-lo de estar preparado para esse momento crucial da história. Mantenha a comunhão com Deus, siga os ensinamentos de Cristo e esteja alerta. O tempo está próximo. Prepare-se para o Apocalipse. Siga a Bíblia, esteja em comunhão com Deus e esteja vigilante. O tempo está próximo. Como as profecias bíblicas se desdobram, é crucial manter a fé e a retidão, preparando-nos para o julgamento final de Deus. À medida que debatemos esses tópicos complexos, lembramos a importância de viver uma vida de fé e justiça, independentemente de quando ou como essas profecias se cumprirão. Deixe seus pensamentos e comentários abaixo. Inscreva-se em nosso canal para mais atualizações e continue buscando a verdade e a sabedoria nas Escrituras enquanto navegamos pelos tempos tumultuosos que estão à nossa frente. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. 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 Que Deus abençoe suas vidas.